Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu estou iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Se você é novo, se você ainda não me conhece, já muito, muito bem-vindo ou bem-vinda é se inscreva aqui embaixo e vem me acompanhar, tá bom? No vídeo de hoje vai ser um vlog de compras. Tô indo lá no supermercado, melhor dizendo, né? Tô indo lá no Açaí Atacadista e eu vou gravar tudo para vocês da minha compra lá para o canal, tá bom? Espero muito, muito que vocês gostem. Vou fazer como eu sempre faço, gravar detalhes por detalhes, mostrar preço, se subiu, se abaixou. Vocês vão ver minha surpresa aí, se tá caro, eu falo, misericórdia, se tá barato, morre aqui, tá barato! Então é isso, meus amores, é isso que vocês vão ter nesse vídeo, tá bom? Como eu sempre faço, vou gravar tudinho para vocês, tô aqui no carro já, tá? Porque o Tutu tá dormindo, ele ficou lá em casa, tá bom? Calma que ele não ficou sozinho. Aí vai só eu e o Jeff, isso é bem cedinho aqui. Então, ó, o morzão tá aqui, dá oi, mor! A cara de sono! E é isso, moro, estamos indo e vou gravando para vocês aí no caminho, tá bom? Bora para o vídeo! E é isso, moro, estamos indo e vou gravar para vocês aí no vídeo. E é isso, moro, estamos indo e vou gravar para vocês aí no vídeo. Meus amores, já estamos aqui dentro do Atacadão, tá bom? Amorzão aqui? Como sempre, quem leva o carrinho, né amor? Eu vou fazendo as continhas na calculadora. Então, entramos aqui, estamos indo agora ver o feijão, o arroz, o açúcar. E aí, gente, vocês tomam? Tô fora! Aqui a gente não gosta não. Agora tem uma coisa que ele gosta, né amor? Tem uma coisa que eu adoro! O quê? Ó! Mentira! Mas esse é verde! É energético que você gosta, não é? Tem uma coisa que ele gosta, hein? É mesmo, o vinho também! Então é isso, a gente vamos gravando aqui para vocês, tá bom? A parte do feijão, tá? Vamos mostrar para vocês o preço aqui. O feijão Ricardo, tá R$7,50, o da Camil tá R$7,70. Não preciso levar, porque lá em casa ainda tem um desse, tá? Ó! O Solito, R$6,30. Camil, R$6,40. Não tá muito caro, né? Ó, tá o preço dos outros. Ricardo, saboroso. Eu não vou precisar levar feijão dessa vez, porque lá em casa tem, tá? Tem um feijão que a gente pagou R$3,00 e é muito, muito bom. Chegar em casa eu mostro para vocês. Agora bora ver o arroz, né? Arroz eu vou precisar levar um só do pequenininho, amores. Eu vou pegar desse pequeno, tá? Só não sei qual que eu vou pegar, né? Porque do pequeno não tem tantas opções, olha. Nossa, tá caro o pequeno, hein? Vou ter que levar o saboroso ou o solito. Saboroso ou solito? E aí? E aí, qual que vocês me indicariam? Solito? Acho que vou pegar o saboroso, né? Mas eu sou baixinha. Ah, eu sou baixinha agora. Ai, peguei. Vou levar só um aqui. Deixa eu ver o açúcar. Meu Deus, olha isso. R$3,05, misericórdia. Vixe, vou ter que levar esse. Só tem esse arroz aqui, gente. Meu Deus, açúcar. Não acredito. Cadê? Não, assim eu não gosto nenhum. Caravelos, eu não gosto. Não sei você, gente, mas eu não gosto. Vou levar dois. Fazer o quê? Gente, como tá caro. Vocês viram? R$3,05. Não, misericórdia. Pega aí dois pra mim, amor. Acho que o marido mais gosta. Normalmente é a criança que gosta, mas no meu caso é o morzão, né, amor? Qual que você vai levar a vida? Ó, aquela gold ali que é barata. Ou então... Não, então tá caro. Ó, batava. Batava é gostoso. Gostou não? A batava é melhor que é. Qual é a gold? Eu acho a batava mais gostosa. Levar um portu daquele lá que ele gosta? Esse aqui? Esse aqui é gostoso. Tá amassado. Deixa eu pegar esse aqui. E o Arthur nem gosta muito, na verdade, desse daqui, né? Porque comeu já. Vocês acreditam? Deixa eu ver qual que ele pegou. Pega dois, né? Pega dois, que você gosta. Pega uma botava pra mim. Tá até em casa, ó. Ali a botava ali? Não, ali é tudo que morou. Pode ser ela mesmo. Esse ovo aqui, eu vou mostrar pra vocês o preço, porque eu fiquei indignada. Esse com 60 ovos, tá R$26,00, ó. Aceitável o preço, né? Agora esse daqui tá R$11,70. Olha isso. Olha que pinguinho de ovo, gente. 20 ovos, tá R$11,70. Muito caro, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu gosto de pegar assim, mas eu acho que não vai ter. Ai, meu Deus, bati. Ai, que raiva, não vai ter de novo. Eu gosto de levar na bandeja assim, eu acho muito mais prático. Assim eu não sou muito fã de levar, não. Parece que ele não vem limpo. Tá estranho. Ah, eu vou ter que levar assim. Acho que eu vou levar um desse. Um desse aqui. Desce. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa boa pra levar. Não tem nem ele aqui, meu Deus. Só vai ter ele lá. Assim eu não gosto de levar. Filézinho sasame. Ai, não gosto. Ui. Tem gente que gosta, né? Mas eu não gostei, não. O que é isso? Peito. Ai, tá barato esse peito. Eu não sei de onde que vem. O carrinho está assim já, ó. Já pegamos umas bolachinhas aqui pro Tutu. Peguei uma torrada. Tô levando esse pãozinho aqui pra ele também. Pra ele tomar café da manhã, tá? Agora eu tô aqui nesse corredor aqui. É de massa de bolo. Essas coisas. Ai, cansei. O que que eu vou levar? Eu vou levar um leite condensado só. Não vou levar mais que um não, porque eu gasto demais. Quanto mais tem em casa, mais eu gasto. Ó, o mais barato é o... Esse aqui. Marajona. Vou levar um desse. E vou levar qual? Creme de leite. Deixa eu ver. Piracanjuba eu gosto. Não, piracanjuba eu gosto. Tem o moca também, né? E o moca tá mais caro. Então eu vou levar o piracanjuba. Jussara. Vou levar esse aqui, ó. Esse aqui eu gosto, viu, gente? Hum, esse aqui eu como com tanta coisa que vocês nem imaginam. Eu dou tanta função pra ele. Vou levar três. Três tá bom. Aqui no detergente, tá? Eu queria levar um, que eu levei mês passado. Eu vou mostrar pra vocês, quando eu chegar em casa, como ele é bom. Ah, esse daqui controla o odor também. Ele é da Limpol, só que ele controla o odor e ele é branco. Muito, muito bom, gente. Nossa, eu adorei demais. Agora qual que eu vou levar esse mês? Eu não sei. Fiquei bem acostumado com esse aqui. Vai Limpol. Griselina, griselina. Não sei pra que que serve isso. Acho que eu vou levar esse, vai. Eu não gosto muito de levar coisa assim. Esses verdes, assim, coloridos. Mas eu vou levar alto. Vou levar dois desses, ó. Um de cada. 1,40... 1,50, né? Onde perco todo o meu dinheiro. Olha, 6,95 da Concórdia. É, não abaixou não. Tá o mesmo preço do mês passado. Eu ainda risco dizer um pouco mais caro. Acho que eu paguei 6,50 no mês passado. Mesmo preço. Da Soia é mais caro. E da Lisa, mais caro ainda. Então eu vou levar o da... Cocamar. Levar dois. Levar dois, porque quando meu esposo recebeu a refeição, que é 200 reais, a gente compra mais um. Aí inteira três, né? Gente, olha o presente dia das mães que o Jefferson vai me dar. Vai me dar, ó. Pra sua esposa querida parar de sofrer e limpar no chão. Tô brincando, gente. É uma coisa que eu, particularmente... Ixi, a mulher falando. Eu, particularmente, não gosto. E acho que não gostaria não, viu? Olha. Eu acho que não limpa muito bem o chão, não sei. Eu fico vendo as pessoas ali, eu falo... Será que isso limpa? E aí, vocês têm em casa? E eu não acho bom, não. Sei lá. Essa aqui eu não acho bom, não. Não, essa marca não é muito boa, né? Isso aqui é lixo. Que lixo, amor. Você já sabe ver isso, tá, né, gente? Eu tô brincando, é verdade. Isso é verdadeiro. Ó, o carrinho tá assim. Ele deu super caro, não compramos quase nada. Eu vou pegar agora só o... Um negocinho que falta e a gente já tá indo embora pro caixa, tá? Olha, já passamos aqui tudo. Olha o tamanho da nota. Deu foi coisa, hein? Olha o tamanho da nota. Eita, gastamos demais, hein, amor? Aí vamos colocar agora aqui no porta-malas, né? Pra gente poder ir embora. Quem vai colocar o amorzão, claro, né? Porque o trabalho sempre tem que ser do homem. Amor, já cheguei aqui em casa, tá bom? Vou mostrar pra vocês tudinho que a gente compramos o valor de cada coisa. Olhando por cima, eu achei que deu pra eu comprar algumas coisas. Mas não deu pra encher tanto, tanto. Apesar de ter sido a nossa maior compra. Vocês acreditam? Foi a primeira vez que a gente gastou mais que 400 reais no supermercado. Então eu tô aqui encantada, né? Acredito que todos os dias a gente vamos poder evoluir. Não quero luxar, mas eu quero poder comprar algumas coisinhas que a gente sempre sonhou, né? E nunca podemos realizar. E graças a vocês, ao YouTube, nós estamos podendo realizar, tá? Então eu vou mostrar pra vocês tudinho aqui. Mas antes eu queria indicar pra vocês o canal, tá bom? O canal da Renata, mãe de duas princesas. Ela é uma inscrita aqui do meu canal maravilhosa, que me acompanha. Tá sempre por aqui me acompanhando, tá bom? E eu também vou estar sempre agora acompanhando o canalzinho dela. Lá no canal dela vocês vão encontrar vlog, rotina, receita. Tem um tour pela casa dela maravilhoso. Que eu estava assistindo ontem à noite, fiquei encantada. Ela conseguiu comprar uma casa financiada pela Caixa. Se eu não me engano, uma casa linda, linda do sonho, sabe? Então vão lá no canal dela, ela dá umas diquinhas de como conseguir. E ela mostra também a casinha dela pra vocês, tá bom? Então vão lá, se inscrevam no canal dela. Vamos dar essa força pra ela. E olha como meu cabelo tá um bagaço. Gente, depois você fala, cala, não faz uma progressiva nesse cabelo, mulher. Olha isso, gente. Olha, olha, olha. Olha, Jesus amado. Mas é isso, tá amor? Eu vou mostrar pra vocês aqui as nossas comprinhas. Pelas partes mais grossas, né? Vamos dizer assim. Aqui, ó, temos uma farinha de trigo da Corina. Muito boa essa marca, viu? Eu gostei, particularmente. Paguei dois e pouquinho nela. Aí tem aquele arroz que vocês viram, né? Da Saboroso. Dois açúcar da União. Esse fermento aqui do doutor... Ai, desse doutor aqui. Não vou falar não, porque senão vai sair errado. Tá, eu paguei nesse fermento aqui dois e cinco. Comprei também o Nescau aqui, ó, de saco. Foi doze reais. Essa tapioca aqui, que foi acho que quatro. Esse flocão aqui pra fazer cuscuz, tá? Eu aprendi a fazer cuscuz no micro-ondas, então... Estou adorando. Aí aqui atrás eu comprei só um macarrão, porque aqui em casa ainda tem. Dona Benta, paguei dois e cinquenta e cinco. Dois óleos, que vocês viram, né? Da cócama. Peguei também dois extratos de tomate. Molho de tomate. Um da Carey e um da Fugini. Peguei uma torrada. Aí aqui, ó, pegamos três sacos de pão. Aqui é um pão puma, né? De forma. Pegamos esse aqui de hambúrguer. E eu peguei essa bisnaguinha aqui pro Tutu tomar café da manhã. Já que ele não é muito fã de comer o pão integral, o pão de sal mordendo. Aí eu comprei esse daqui pra ele, que é molinho, tá? Aí aqui também, ó, eu comprei dois chás. Dessa marca aqui que eu nunca experimentei. De capincideira. Começar a tomar de manhã agora, pra ver se me acalma. Comprei esses quatro salgadinhos aqui pro Tutu. Cada um eu paguei setenta centavos, tá bom? É, peguei uns biscoitinhos desses aqui assim, ó. Umas barrinhas, né, de chocolate que eu particularmente amo, né? Mas eu peguei mais pro Tutu. E peguei duas bolachas aqui, ó, de tortinhas. Dessa vez, marido não comprou bolachas. Vocês acreditam? Aí pegamos aqui cinco sucos da Apt, que é o mais baratinho. Pegamos uma gelatina de morango. Paguei um e cinquenta. Um e quarenta. Peguei aqui, ó, um deite condensado que vocês viram da Mara Joana. Três creme de leite da Pirá. Pirá Canjuba. E eu peguei dois, duas bebidinhas dessa daqui, ó. Dessa marca aqui, choquinho, eu acho. Choquinho. Mas da Mara Joana também, ó. Paguei setenta centavos, tá? Peguei dois. Caso um dia eu precisar sair pro Arthur, já tem em casa, né? Reservado. Aí, ó, aqui eu comprei uma fralda pro tutu, da Huggs. Paguei cinquenta e oito reais. Ela é XG e vem sessenta e seis. Eu comprei essa daqui porque ela rende muito. Muito. Tipo assim, ela é bem melhor que as outras, né? Ela bebe sexo, só que não tinha. Então, por isso eu comprei ela, tá bom? Aí aqui, ó, na pia, eu sempre coloco que é de geladeira, essas coisas, né? Aqui eu comprei seis leites, tá? Da Tirol, pro tutu. Cada leite foi três e vinte e cinco. Pegamos seis. Aqui eu peguei uma manteiga da Qualy, de um quilo. E essa Claybon aqui pro Morzão levar pro serviço, tá? A manteiga Qualy foi dez reais e essa foi dois reais. Pegamos os danones, né? Que vocês viram, da Botavo, da Gold e essa daqui da Elege, pro tutu. Peguei esse leite fermentado, tá bom? Pro tutu também, eu paguei três e pouquinho. Peguei esse requeijão aqui pra experimentar. Nunca comi dele, não. Poços de calda, vamos ver se é bom, né? Tem que ser, porque foi seis reais. Aí eu peguei, pegamos essa massa de pastel. Massa leve, foi cinco reais. Essa mortadela Aurora pro esposo, né? Comer com pão. Aí de mistura, lá não tinha muita opção. Eu acho que eu até comentei com vocês. Não tinha coxinha de frango, asinha, não tinha quase nada, né? Lá no açaí. Então eu só comprei o que tinha mesmo. Aí comprei, depois de muitos anos, né? Esse peixe aqui, congelado, filé de melusa. Pagamos vinte... Vinte ou foi dezenove? Foi dezenove. Tá? Eu achei que os filézinhos estão bons. Vou fazer qualquer dia aí pra gente aqui em casa, tá bom? É, comprei esse filé de peito, que foi onze reais. Aí essa linguiça aqui da Alegre, né? Que vocês viram. Foi doze. Essa da Seara, que é Toscana, foi quatorze. E pegamos também essa caixa de hambúrguer da Texas. Que foi... Foi trinta e um, amor? Acho que foi... É, foi trinta e um. Com trinta e seis, tá? Aí, ó, o amorzão pegou dois desse energético aqui pra ele, né? Da Uni. Tava bem baratinho. Tava três e sessenta e cinco. Então ele aproveitou e pegou dois. Pegou essa... Esse refrigerante aqui. Peps Twist. Acho que é assim que fala. Foi cinco reais esse daqui. Ele é caro, mas é muito, muito bom. A gente se acostumou tomar lá no Burger King, que é refri à vontade, né? Aí aqui as coisas de verdura, peguei pouquinha coisa. Porque vocês sabem que eu gosto mais de ir na feira, comprar. Peguei aqui cebola, que não tem o preço, porque eu acho que o preço amassou todo. Um e pouco, é. Um e oitenta, quatro cebolas. Essa abóbora aqui foi três e vinte. Peguei também uma cabecinha de alho só. Foi sessenta centavos, sessenta e cinco. Um pimentão amarelo e vermelho foi um e oitenta cada um. Aí peguei tomate também, foi dois e oitenta e dois. Tomate tá caro, né, gente? Banana foi três reais, prata. Também tá carinho por aqui na minha cidade a banana. Só seis bananas deu três reais. Eu achei caro particularmente, não sei vocês. Peguei também uma metade de abóbora, né? Paguei um e vinte e sete. Tá baratinho a abóbora. E peguei um coentro, tá? Ó. Um maço de coentro, que eu paguei dois e cinquenta. E essa cartela de ovo que eu, particularmente, achei muito caro. Fiquei indignada lá com o preço, né? Mas eu trouxe uma pra não acabar. E aqui de... Ai, tô até sem ar. E aqui, gente, de produtos de limpeza, higiene, essas coisas. Comprei esse... Esse... Que desinfetante, menina? Amaciante da Ipey. É, eu cheirei lá, achei muito cheiroso. Paguei treze reais, tá bom? Aí, compramos esse chinelo aqui pro Morzão. É da Ipanema. É da Ipanema. É... Número quarenta e um quarenta e dois. A gente pagou quatorze reais. Peguei também aqui dois detergentes da Minuano. Foi um e quarenta cada um. Duas pastas de dente, uma pro tutu, uma pra gente. Peguei um absorvente. É... Dois, cinco sabonetes. Esses daqui foram tudo oitenta centavos. E esses daqui, um e quarenta. E um creme de cabelo da Scala, né? Porque... É mais barato e é muito, muito bom. Recomendo pra vocês, viu? E é isso, Morzão. Essas foram as nossas comprinhas. Olha aqui. Não comprei... É... Papel higiênico. Porque ainda tem bastante lá em cima, né? Então, ó. Essas foram as comprinhas. O que vocês acharam aí? Olhando assim, o que vocês acharam? Valeu a pena? Não valeu? Deixa eu mostrar pra vocês o preço. E essas coisinhas aqui maravilhosas deram... Mais ou menos... Quatrocentos e vinte e sete... Tô brincando. O preço total foi esse daqui, ó. Quatrocentos e vinte e sete reais. Ai, meu coração. Ai, gente. Mas é isso, ó. Achei que... Ah, achei que tá valendo, né? Pelo preço que tá no mercado, tá valendo. Eu falei pra vocês que eu ia mostrar o feijão. É esse daqui, ó. Broto Legal. É... Minha mãe comprou lá no dia, né? Com uma amiga dela. E foi apenas três reais. E é um feijão muito, muito bom. Fica bem, bem branquinho. Amores, mais tarde por aqui, tá bom? Já guardamos tudo dentro do nosso armário. Vocês querem ver? Vou mostrar pra vocês, né? Que vocês merecem. Ó. Tá meio escuro, ó. Tá meio escuro, mas ficou tudo arrumadinho aqui dentro. Marido arrumou a gaveta pra mim, ó. Tá bem arrumadinho as bolachas. E aqui também é a nossa caixa, né? Onde a gente guarda todos os mandimentos. Tá tudo certo! Graças a Deus conseguimos, né? Comprar algumas coisinhas. Colocar no nosso armário. Não vamos dizer encher o nosso armário, né? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. O Mordão tá fazendo lanche aqui pra ele comer. E é isso. Vocês que são novos aqui, tá bom? Que assistiram esse vídeo pela primeira vez. Se inscrevam aqui no canal e vem acompanhar minha família, minha história, minha vida, minha vida como mãe, como dona de casa, minha construção, tá bom? E é isso, meus amores. Se gostaram do vídeo, deixem aquele like. Um grande beijos. Tchau. E até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo.